Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, segundo dia de preparação para o jogo da semana que vem, a primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Clubes estão aguardando, inclusive a Federação Mineira de Futebol, oficializar a data dos jogos. Todo mundo sabe que o primeiro vai ser mesmo no outro sábado, mas qual o horário da partida da segunda final, que será no Mineirão? E tem uma atualização importante sobre a questão da arbitragem, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com oferecimento de kteo.com, na hora de apostar, se divertir de palpitar. kteo.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. E Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Deixa eu começar aqui esse vídeo com um trecho da coletiva do Pedro Martins, porque eu confesso que essa fala na hora da entrevista me chamou muita atenção e aí eu fui buscar mais informação sobre. E vamos primeiro aí ouvir o que disse o Pedro Martins em uma fala que era sobre orçamento, folha salarial e etc. Se a gente fosse pegar o top 5 de salários dentro do Cruzeiro, 3 dos top 5 não estariam aqui dentro, se for levar em consideração a dificuldade de pagamento de dívida que a gente tem hoje dentro da nossa estrutura orçamentária. Muito bem, está aí o Pedro Martins e aí a fala realmente ela tem dupla interpretação, ela ficou um pouco confusa. E eu fui buscar mais informação, na verdade o Pedro ali ele trocou um termo que era para usar de estariam por estão. Ele usou estariam e era para usar estão nesta fala aí sobre jogadores que estão no top 3 da folha. Se eles estivessem no Cruzeiro ainda, eles estariam no top 3 e é um gasto que o Cruzeiro tem para pagar esses atletas. que são acordos que o Cruzeiro fez e segue pagando normalmente, só que eles não estão mais no clube e estão aí num valor que daria para colocar no top 5. Então ele falou que esses acordos, ele falou não né, o que eu apurei é que nesta fala aí tem a ver com acordos que são pagos pela gestão atual com jogadores que deixaram o clube por causa de contratos antigos. Tem três acordos que o Cruzeiro paga que estariam dentro do top 5 de salários no elenco se esses jogadores estivessem ainda no clube. Então é uma informação muito importante, um gasto considerável que o Cruzeiro tem. Mas enfim, tem que seguir a vida e olhar para frente. O Cruzeiro que treina na manhã desta quinta-feira dando sequência na preparação e os clubes estão aguardando a oficialização das partidas por parte da Federação Mineira de Futebol. Todo mundo sabe que o primeiro jogo vai ser no outro sábado, 4h30 da tarde, o mando do Atlético e a partida de volta no dia 7 de abril no Mineirão. Aí tem que confirmar o horário. E via tweet a Federação Mineira de Futebol informou o seguinte que em comum acordo com os clubes finalistas do Campeonato Mineiro ficou acertado que a arbitragem do primeiro jogo da final será com árbitros de Minas e o segundo jogo com árbitros de outra federação. Lembrando que foi um pedido do Cruzeiro, o árbitro de fora. O Atlético não se opôs a isso, não fez o pedido. E aí teria que ter um sorteio. Eu confesso que eu achei ok essa decisão porque tinha a chance do Cruzeiro perder os dois sorteios. E aí seriam árbitros de Minas nos dois jogos. Enfim, acho que fica uma condição ali de igualdade. Aí vamos ver. Penso que o Cruzeiro, mesmo aceitando o árbitro de Minas no primeiro jogo, teria que vetar o Paulo César Zanovelli, que fez uma arbitragem muito ruim no jogo lá no Ipatingão, no duelo diante da equipe do Tombense. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau, tchau.